Aleluia, graças e paz irmãos, boa noite, como é bom poder estarmos novamente aqui na presença do Senhor para celebrar mais um culto de louvor, de adoração e eu convido você nessa noite a celebrar o Senhor junto conosco então aí mesmo onde você está, na sua casa, na sua sala, feche os seus olhos e vamos começar a invocar o nome do Senhor e declarar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós então neste momento, que através dessa canção, você possa declarar a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Vamos adorar ao Senhor Bendirei ao Senhor Pra sempre proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor Pra sempre proclamarei que o Senhor é bom O Senhor O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina Em justiça e em verdade O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina Em justiça e em verdade O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina Em justiça e em verdade Ele é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Ele é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Declari isso nessa noite O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Ele é bom Ele é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Nós queremos te agradecer Senhor pela tua bondade Pela tua misericórdia Senhor Que se renova A cada manhã Senhor Sobre as nossas vidas Deus muito obrigado Pela tua bondade Pelo teu amor Que nos cobre Deus Que nos encoraja A cada manhã A levantar Da cama Senhor E ter esperança De que o Senhor Cuida de nós Porque a tua bondade Está sobre a igreja Do Senhor O Senhor é bom O Senhor é bom Declare isso nessa noite Mais uma vez O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Aleluia 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Pra mim O impressionante Infinito Infinito Ousado amor de Deus De Deus O que deixa O que deixa O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso Comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito ousado amor de Deus Aleluia Espírito Santo de Deus Fica à vontade no nosso meio Inimigo eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante Infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as montanhas Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz para sombras Escalas montanhas Escalas montanhas Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as montanhas Destrói as montanhas Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante Infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou O impressionante Infinito ousado amor de Deus Ele traz luz Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Ele vem Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Aleluia Espírito Santo de Deus Consolador Amado Amado Amigo Nós oramos Nós oramos e pedimos Pra que essa canção Possa se tornar A nossa oração Nessa hora A oração do povo Que chama pelo teu nome Nessa noite Nós levantamos Vozes e mãos Santas Em adoração Em reverência A tua palavra E a tua verdade E nós Cremos que o Senhor É esse o qual vem Para desfazer A mentira Vem saltando As muralhas Vem derrubando Tudo aquilo que é A oposição Imposta Oportunista De satanás Todos aqueles Que tem trabalhado Emprestado Os teus lábios Emprestado A tua voz Emprestado As tuas mãos Para produzir Para satanás Nós cremos Nós cremos Na unção De Isaías 1027 Que despedaçará O jugo Que reorromperá Que derrubará Todos os grilhões Todas as algemas Tudo aquilo que vem Para aprisionar Tudo aquilo que vem Para amordaçar O povo de Deus Mas que a voz Do Senhor Possa abradar Nesses dias difíceis Em nome de Jesus Tu és o bom pastor Oh Deus Tu és o supremo pastor Tu és o incomparável pastor Por isso vem fazer em nós Aquilo que lhe apraz Nesses dias Vem levantar uma geração Que será a resposta Espírito Santo Espírito Santo Vem, 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 vem Invade as casas Nessa noite Espírito Santo De Deus Invade Senhor Os corações Que estão preocupados Depressivos E angustiados Que se cumpra a palavra Vinde a mim Vós que estáis cansados Oprimidos E sobrecarregados Que o Senhor Vos aliviará Depositais sobre ele O seu jugo E aprendei dele Que é manso E é humilde De coração Aleluia Espírito Santo Olá, olá, olá Boa noite Graça e paz Espero que vocês estejam com saudades Da gente O tanto quanto Estamos com saudades De você Mas bendito seja Deus Que para suprir A distância Nos concede O privilégio De podermos Estar assim Frente a frente Diante da tecnologia Bendito seja Deus Que preparou O melhor Para esses dias Cumprindo-se as Sagradas Escrituras Realmente creia Nós vamos Desfrutar Comer Do mel Da rocha E também Das águas Que brotam Da rocha Que é Cristo Jesus Creia no Santo Nome De Jesus Creia na ação Do Espírito Santo De Deus Nesta hora Para tanto Como é que está O seu coração É Preocupadinho Também fico Mas olha Deixa já Eu lembrar Vamos ouvir O conselho Do nosso Ministro da Saúde O Mandetta Desliga aí Principalmente Essa tal De Rede Globo Desliga aí Destas coisas Aproveita aí O Wi-Fi Aproveita O 4G Não sei Ouça louvores Pregações Reparta Boas notícias Não compartilhe Fake News Não compartilhe Principalmente Aquelas notícias Que são derrotas Aquelas notícias Que só vem Para roubar a paz São funcionários Do diabo Que estão colocando Estas coisas assim Para então Disseminar o caos Mas creia meu irmão Creia minha irmã O Senhor Está no controle Ele não perdeu o controle Como disse o nosso ministro Léo Na quarta-feira O trono de Deus Não está em crise O reino de Deus Não está em crise Então Nos apeguemos A estas coisas Sim E daí Vivamos Com harmonia Com graça E paz Vigiando Vigia crente Por favor Vigia Você está passando tempo Muito tempo Com a sua esposa Com o seu marido Com os seus filhos Com a sua sogra Quem sabe mora junto Com quem mora junto com você É muito importante você Se encher de boas notícias Se manter informado Sim Sim Claro Mantenha-se informado Mas não deixe enxurradas De notícias negativas Vá para aqueles canais Que falam Estão falando A notícia Assim Para informar Tem muito veículo De informação E fonte É boa Para isso Quanto a mais meus irmãos Vamos guardar o nosso coração Para que então A gente não caia na rotina A gente não fique pensando mal Do nosso irmão Do nossa esposa E a gente comece a discutir A gente perca a harmonia Tem ainda alguns dias Para você ficar dentro de casa Você que dizia Estou tão cansado Eu precisava de férias Uma semana é pouco Olha aí Já estamos batendo a casa dos 15 dias Sabe Deus mais quantos dias vai ficar Então ó Aproveita Aproveita Para cuidar um do outro Para incentivar Para orar Como disse também A nossa seminarista A Raissa Vamos voltar A prática do culto do lar Sei que alguns irmãos Aderiram aí A este chamado Faça sim Não só nos nossos cultos Mas também chame Chame Os da sua casa Para meditação Um cântico Uma leitura de um salmo Enfim Pelo menos Uma vez por semana Faça isso você E a sua família E aproveite os cultos De quartas-feiras De domingo Que nós aqui estamos Adorando ao Senhor Tornando público O nosso culto A igreja Ela não para A igreja não morreu Deus não está morto E nós estamos avançando Cumprindo A vontade de Deus Abre o teu coração Receba esta palavra Mas vamos interceder Porque quero orar também Pela preocupação Do seu coração Estava pouco Lembrando Em conversa Com o Léo Aqui Agora pouco Desde meados De 2018 O Senhor tem me levado Não sei se você vai se lembrar Desde meados De 2018 Deus tem me levado A ungir A sua mente E o seu coração A abençoar as suas emoções Lembra-se disso? Então Foi para este tempo difícil Creia O Espírito Santo Já estava nos guiando Porque íamos chegar Nesse tempo E que bom O Espírito de Deus Está conosco Não precisamos temer Mas vamos orar Também a sua cirurgia Outros pedidos Em nome de Jesus Pai Pai São santos anjos Estas unções Senhor Senhor E agora Eles possam Pela fé Sai do nosso Sai do nosso arraial Sai em nome do Senhor Recebe paz Recebe paz A alegria do Senhor Seja a tua força Em nome de Jesus Cristo Anima-te Anima-te Levanta-te Resplandece diante do Senhor O teu Salvador Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja abençoado Amém Amém E amém Jesus Ainda adore ao Senhor Com este cântico Senhor Minha oração Se tornou Sequidão Se tornou Um deserto Sim Jesus E até Minha oração Já não passa De canções De palavras Repetidas Senhor Minha oração Senhor Minha oração Se tornou Sequidão Se tornou Um deserto E até Minha oração Já não passa De canções De palavras De palavras Repetidas Abre o céu Senhor E deixe a chuva Descer Sim Jesus Abre o céu Abre o céu Senhor E deixe a chuva Descer Chuva de peça Chuva de cura Chuva de graça A terra seca A terra seca Está aqui Sim Jesus A terra seca Sou eu A terra seca 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 Deixa 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 a chuva Deixa a chuva Molhar Enxagar Enxagar Essa terra seca E abre o céu Abre o céu Senhor Senhor E deixa A chuva Descer Sim Jesus Abre o céu Senhor Senhor E deixa A chuva Descer A terra seca A terra seca Está aqui A terra seca Sou eu A terra seca Está aqui A terra seca Sou eu Deixa Deixa a água Descer Deixa a chuva Molhar Enxagar Enxagar Essa terra seca Deixa a água Descer Deixa a chuva Molhar Enxagar 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 Essa terra seca Deixa a água Descer Deixa a chuva Molhar Enxagar Enxagar Essa terra seca Deixa a água Deixa a água Descer Deixa a chuva Molhar Enxagar Enxagar Essa terra seca Recebe Chuvas De bênção Tão certo Como chove Nesta noite E a chuva Do Senhor Alcance A sua alma Também Em o nome Do Senhor Jesus Graças a Deus Quero também Chamar A irmã Raíssa Para também Trazer uma palavra De contribuição A este culto E ao seu coração Glória a Deus Boa noite Amados irmãos Graça e paz Esteja com você Com a sua família Com a sua casa Amém Nós estaremos agora No nosso momento De oferta De dízimos Para a casa do Senhor Estará agora Passando aí Na sua tela A conta do banco Da nossa igreja Onde você Pode fazer O seu depósito Queremos trazer Uma palavra De gratidão Por você Que já sim Tem feito Ofertado Dizimado Através De depósito Não se esqueça Se você É membro Da nossa igreja Nós temos passado Ali no nosso grupo Da igreja No whatsapp Alguns recadinhos Instruindo as formas Que você pode fazer Para você Mandar o seu comprovante Para as nossas tesoureiras Para assim Temos o controle Do que você Tem dado E saber Quem está Ofertando E dizimando Ali nas nossas contas Amém Mas nós queremos Te abençoar Nessa noite Derramar Palavras de bênção Sobre a sua vida Por você continuar Permanecendo Fiel A casa do Senhor Porque você tem Continuado Com o coração Generoso Para com a casa De Deus Eu quero orar Para você Nesse momento Feche os seus olhos E receba Essa oração Senhor Muito obrigado Pai Por cada vida Que aqui está Assistindo a essa live Senhor Que o Senhor Derrame bênçãos Sem medidas Sobre a vida Desses irmãos Que aonde Pai Essa live Alcançar Que casas Famílias Sejam transformadas Pelo poder Do teu santo nome Nesse momento Te agradeço Por aqueles Que tem Continuado A ofertar A dizimar Na tua casa Entendendo Pai Que o Senhor Os levantou Para sustentar A tua obra Deus E assim Declaro Que haja Prosperidade Nesses lares Que haja Senhor Realmente O teu agir Pai Em meio A essa situação Que passamos Também Pela economia Deus Que o Senhor Não deixe Pai Faltar o alimento Sobre essas mesas Pai Eu declaro Pai A tua prosperidade As tuas mãos Agindo em favor De cada filho Teu Senhor Eu declaro As tuas bênçãos Em o nome De Jesus Amém Olho para a cruz E para a cruz Eu vou Deus sofrer Para te ensinar Tua obra Vou cantar Meu salvador A cruz A cruz A cruz mostrou O amor Do Pai O justo Deus Pela cruz Pela cruz Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O teu amor Teu amor Jesus Merecida Merecida vida De graça Eu fui Eu fui Reconciliado Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O teu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O teu amor Impressionante É o teu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante Impressionante É o teu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O teu amor O teu amor O teu amor Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, quero já também, sem mais delongas, vamos repartir um pouco da palavra de Deus aos vossos corações, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, não dá para você ligá-la agora, porque você está usando na live, então abra a sua Bíblia, no Salmos 134, Salmos 134, se deu tudo certo com a nossa técnica, também vai aparecer aí para você, deu? Aleluia, Deus é bom demais na sua vida, Beto, aleluia, graças a Deus, então está aparecendo aí também no rodapé, este Salmos, Salmos curtinho, é bem verdade, apenas três versículos, mas quão poderoso ele é, na verdade um convite, àquilo que nós estamos fazendo agora, um convite ao louvor a Deus, só que este convite então, ele tem que perdurar durante a semana irmãos, a gente faz um breakzinho aí, hoje, depois desse culto, a gente se encontra na quarta-feira, e nesse espaço de tempo, você tem que manter aí na sua casa, compre esta ideia, este desafio, cultue na sua casa, faça como eu estou fazendo, eu estou agora copiando o livro de Atos dos Apóstolos, copie você também, termine de copiar o livro de Salmos, você que havia, por falta de tempo parado, retome este projeto, isso vai trazer bálsamo e conhecimento para o seu coração, aleluia. Salmos 134, de 1 a 3. Bendigam, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite, levantem as mãos para o santuário, e digam o Senhor, e bendigam o Senhor, que desseão, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você, nos abençoe a todos nós, abençoe o nosso Brasil veronil, aleluia, glórias a Deus, oremos também. Pai, muito obrigado por mais uma vez, poder fazer a leitura das Sagradas Letras, e a tua palavra, ela é poderosa por si, ela é viva, ela é eficaz, mas ela agora no meu coração, e passa então o Senhor, pela minha voz, ah Senhor, então eu te peço, porque agora passa por aquilo que é humano, finito, que o Senhor me abençoe, mas também aqueles que estão me ouvindo, aqueles que me ouvirão, por favor, abençoe-os também, prosperando a tua palavra, em nossos lábios e ouvidos, para que haja vida, para que haja transformação, para que haja avivamento, para que haja manutenção, da nossa fé, oro com confiança, oro com gratidão, porque sei que o Senhor está no meio de nós, em nome do Senhor Jesus, que nada nos impeça, não só de ouvir, mas de entender e guardar a tua palavra, em nosso coração, como disse o salmista, para não pecar contra o Senhor, para tanto, oh Deus, prospera então esta palavra, em nome do Senhor Jesus, para ter o efeito do qual o Senhor quer que tenha, para a tua glória e a edificação do nosso povo, amém, e amém Jesus, graças a Deus. Bem dizer o Senhor, bem dizer o Senhor, bem dizer o Senhor, é muito fácil, quando nós estamos em dias maravilhosos, ensolarados, bem dizer ao Senhor, quando nós já chegamos no nosso oásis, em meio ao deserto, sempre tem o oásis de Deus, para o seu povo, mas daí é fácil, sombra, água fresca, tudo o que precisamos para restaurar o nosso vigor físico, mental, tudo o que nós precisamos para manter, para manter a nossa vida, o nosso cotidiano, para manter a nossa família e etc. Graças a Deus, que a vida não é só feita de desertos, graças a Deus, aqui está mais uma representação do povo, depois que eles terminavam a sua romagem, eles estavam em Romaria para Jerusalém, ao longe, quando eles já avistavam o templo, eles já estavam cantando, e eles intensificavam assim os seus louvores, porque estavam para chegar diante do Senhor, diante dos atros do Senhor, quando então eles se achegavam, o culto já havia discorrido, então eles também louvavam ao Senhor, eles bendiziam ao Senhor, nos seus atros, mas, assim como o povo de Deus, aqueles que haviam entendido o chamado do Senhor, haviam entendido o quão são ou eram naquele tempo, e são ainda hoje o povo de Israel, o Israel de Deus, na pessoa da igreja de Cristo, eles entoavam os cânticos ao Senhor, poderia discorrer sobre as faltas e falhas, incredulidades, muitas vezes e etc, mas não, nós, nesta noite, temos a intenção de lhe dar boas notícias, e de te encorajar, nós somos pó, somos cinza, é bem verdade que nós não devemos de viver no pecado, no erro, viver na carnalidade, no hedonismo dos nossos dias, e depois só nos lembrarmos da fé em momentos de aflição, ou em momentos de cultos ao Senhor, isso é bem verdade, mas, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que você bendiga o Senhor nesses dias, não se engane, houve a permissão de Deus, para que acontecesse a chegada desse vírus, houve a permissão, a permissão de Deus, porque nós estamos vivendo realmente as últimas horas, as últimas horas no relógio de Deus, para a volta do Senhor Jesus Cristo, então, nós estamos vendo estas coisas acontecerem, muitos rumores de guerras, muitos terremotos, perseguições avassaladoras nos nossos dias, não estavam suficientes para mexer com o nosso bril, para mexer com o nosso coração, para despertar a nossa fé, então, de repente, o Senhor permite estas coisas, para que todos nós nos lembremos de bem dizer ao Senhor, em tempos difíceis como estes, e aprendamos a lição de todos os dias, para que a hora que isso passar, a hora que a peste for aplacada pelo Senhor, confirmada pela medicina e pela ciência, a hora que as coisas retomarem de novo o seu eixo, nós precisaremos nos lembrar dessa experiência que o Senhor está nos concedendo, ou nós bendizemos ao Senhor, abrimos o nosso coração para aclamar ao Senhor, e viver pela fé, como está escrito em Romanos 1,17, e também Abacuque, etc., viver por fé, ou nós, então vamos viver de uma forma amarga, de uma forma vitimizada, de uma forma como que se Deus estivesse simplesmente nervoso conosco, não, não é assim, a ira do Senhor é bem verdade, está guardado para aquele grande e terrível dia, para nós, quando o Senhor voltar, será assim, momento de festa, de êxtase global, será terrível este dia, mas para todos quantos estiverem no Senhor, será momento de alegria, pois todos nós nos lembraremos, de que o que está acontecendo, é o cumprimento da palavra do Senhor, o Messias aparece nos céus, com os seus santos anjos, e então tudo acontece, mas, estamos vivendo aquele princípio de dores, e nesses princípios de dores, tem que servir, para despertar a nossa fé, para nos ajudar, a bendizer o Senhor, aqui está dizendo, vocês, que são servos do Senhor, todos vocês, servos, entendam uma coisa, somos servos, você sabe o que significa realmente ser servo? Escravos, ou você é escravo dos seus caprichos e desejos, ou você é escravo do pecado, portanto, ou você é escravo de Jesus? A bênção, e a maravilha, de sermos escravos de Cristo e Jesus, é que o nosso Senhor, Ele não nos tem como servos, porque Jesus rompeu isso, então ser servo, é algo maravilhoso, e íntimo, porque conforme João 15, 15, Jesus disse, eu já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, então, o Senhor, nos coloca no novo patamar, Ele nos eleva pelo seu poder, pelo seu sangue, Ele nos eleva, a um status de amigos, de filhos, como está escrito em João 1, 12, filhos, mas a todos quantos recebeu-lhes, deu-lhes o poder, de serem chamados filhos de Deus, então, como servos que somos, agora nós podemos entender essa servidão, como a mordomia, ou seja, o bom uso do tempo, e de todo o recurso que Deus tem nos dado, e hoje, podemos não ter tudo o que queremos, podemos não ter alcançado tudo o que sonhamos ainda, mas temos tudo o que precisamos, seja o Senhor suficiente, ainda que a tua fé não seja suficiente, que seja o Deus dos céus suficiente para você, para a sua família, para a sua empresa, para o nosso Brasil, para nós, pastores, ministros e ministras, pastoras, a nós, seja suficiente ao nosso chamado, ao nosso ministério, ao nosso rebanho, o Senhor, o bom pastor, o bom pastor, e ainda, o versículo segue dizendo, os servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite, quem diria que iríamos enfrentar tempos e dias como este, impossibilitado, por algo invisível, não, não são as autoridades, simplesmente que estão nos impedindo, não são, as autoridades, temem, estremecem, porque foram levantadas por Deus, e se levantarem-se como arrogantes, o Senhor os abaterá de pronto, mas bem da verdade, o inimigo sim, ele é invisível, o inimigo sim, é o cumprimento das profecias, é, é momento de nós termos saudades, e de nós orarmos, oremos, para que o Senhor abrevia, este tempo de quarentena, para que o Senhor abrevia, este tempo, de deixar de abraçar, para que o Senhor abrevia, este tempo, de tanto perigo, de peste, e de mortandade, para que nós possamos, voltar a nos reunir, nos cultos da noite, quem sabe com isso, aqueles que estavam, cocheando em dois pensamentos, dispersos na fé, possam então, as igrejas a partir de então, serem lotadas, abarrotadas, de pessoas, correndo atrás do Senhor, e outros cultos mais, precisarem ser abertos, não só a noite, mas cultos pela manhã, cultos a tarde, cultos a noite, tudo para dar conta, de pastorear, e cuidar, do povo, que certamente, estão ficando, cada vez mais, sedentos, do Senhor, e pelo Senhor, ah, meus amados irmãos, como é bom, nós podemos aqui, como é ruim, difícil, olharmos, e vermos, só os irmãos, que estão trabalhando, apenas cinco, comigo, apenas cinco, as cadeiras, vazias, mas sabendo, que você está aí, ligadinho com a gente, sabendo, que você está conosco, em espírito, isso é bom, e nós ainda vamos ver, mais uma vez, e outra vez, e outras vezes, sendo esta casa, de oração, continuadas a ser cheias, ocupadas todas as cadeiras, com filhos e filhas, com servos e servas, do Deus vivo, creia, creia, creia na santa promessa, e na palavra do Senhor, creia que você, será guardado, creia que a sua família, será guardada, ore por isso, interceda por isso, na verdade, tem grupos de irmãos, orando na madrugada, tem crente bom, no nosso meio, tem também, a nossa liderança, sim, a junta de oficiais, desta igreja, nós estamos, todas estas madrugadas, orando, e clamando ao Senhor, pela nossa igreja, pelos filhos, desta casa de oração, por aqueles, que tem passado, no meio de nós, nós estamos, orando, abençoando, clamando ao Senhor, pelo Brasil, clamando ao Senhor, pela igreja brasileira, clamando ao Senhor, por tudo, que está acontecendo, você não está, sozinho, nas suas orações, você não está, sozinho, na sua fé, nós estamos, juntos, mas, permaneçamos a orar, porque, nada melhor, do que estarmos, nos atos do Senhor, como é bom, poder estar aqui, como é bom, com, dizmos e ofertas, contando assim, com a fidelidade do povo, poder manter, todo este aparato, que o Senhor tem nos dado, para permanecermos, e voltarmos, a nos encontrar, como, um rebanho do Senhor, que se reúne, para o ápice, da sua fé, o ápice, da manifestação, da esperança, do louvor, e da adoração, ao Deus dos céus, são os momentos, de cultos, separados a nós, no santuário de Deus, aqui todos nós juntos, mais uma vez, levantarmos, as nossas mãos, para adoração ao Senhor, levantarmos, as nossas vozes, para oração, e clamor, para louvores, e busca, do santo nome, de Jesus, no verso, de número 3, diz assim, que desseão, o Senhor, que fez o céu, e a terra, abençoe, você, ah, como Jesus, ele é, maravilhoso, na sua passagem, por esta terra, o que ele fez, também, além daquela, melhoria, em dizer assim, já não vos chamo, mais de servos, mas vos chamo, de amigos, agora também, em João 4, 23, ele vai dizer ali, aquela mulher, samaritana, no poço de Jacó, dizendo assim, olha, haverá um tempo, em que, os verdadeiros, verdadeiros, adoradores, eles, não adorarão, quer seja, em Jerusalém, quer seja, em Serra Negra, quer seja, em Águas Lindóia, Morungaba, Brasil, Alemanha, etc, não, naqueles dias, em todas as terras, quer seja, do povo judeu, ou do povo samaritano, mas os verdadeiros, adoradores, adorariam ao Senhor, em espírito, e em verdade, olha, se isso não está acontecendo, que maravilha, abençoe o povo de Israel, lembre-se das suas orações, para liberar palavras de bênção, rogos de bênção, sobre o povo de Israel, e você vai prosperar, como diz o texto bíblico, mas, agora, a gente, podendo ser abençoados, como, adoradores, que somos, daí, não negligenciemos, uma coisa, a sua família, quantas esposas, pedindo e querendo, uma oportunidade, de cultuar, com seu esposo, maridos, querendo cultuar, com a sua esposa, filhos com os pais, pais com os filhos, e etc, eis a oportunidade, que Deus está nos trazendo, nesses dias, embora, haja sim, uma peste lá fora, uma mortandade, lá fora, mas, há esperança, para aqueles, que amam ao Senhor, há esperança, para os verdadeiros, adoradores, porque é em espírito, e é em verdade, portanto, é de consciência, não há dolo, não há mentira, ah, talvez, alguém viesse, para os cultos, de uma forma, forçada, porque mãe queria, porque pai queria, ou porque o noivo, queria, e etc, mas, agora, é por liberdade, os verdadeiros, adoradores, estão sendo, destacados, no meio do povo, sim, estão surgindo, aos montes, em meio, às famílias, no nosso Brasil, através, desta, pestilência, o Senhor, está fazendo, algo bom, algo novo, no seu lar, portanto, como já disse antes, ainda hoje, vigia, não caia no erro, de deixar, com que a rotina, te desgaste, não caia no erro, de se encher, de tanta porcaria, de informação, azedando, o teu coração, conturbando, a sua mente, apavorando, a sua alma, não permita, estas coisas, filtre, tudo isso, para que você, possa aproveitar, os momentos, e recriar, o seu coração, como há muito tempo, nós não conseguíamos, por força do trabalho, não podíamos, estar com a esposa, com o filho, não podíamos, estar juntos, filhos, fazendo faculdades, longes, e o trabalho, às vezes, longe, tantas coisas, impediam, mas agora, nós estamos podendo, aproveite este momento, se você, ainda nesses dias, não conseguiu, ore, verdadeiramente, ao Senhor, peça, para que haja unidade, ali, nos que moram, consigo, debaixo do mesmo teto, Deus, quer abençoar, a tua família, Deus, quer trazer, um tempo de paz, um tempo de bonança, a despeito, de tudo, quanto está acontecendo, lá fora, sim, não é, uma fé cega, que eu quero, trazer a vocês, mas uma esperança, porque, Deus é poderoso, para fazer muito mais, do que aquilo, que nós pedimos, nas nossas orações, ele é poderoso, ele quer, ele quer guiar, a tua família, ele quer guiar, a tua mente, ele quer guiar, a tua empresa, ele quer guiar, o teu ministério, ele quer, confirmar, o teu chamado, aproveitemos, o momento, amanhã, segunda-feira, é dia, do nosso jejum, costumeiro, propagado, às segundas-feiras, venha conosco, jejue conosco, busquemos, ao Deus dos céus, motivos de oração, nós já temos, de monte, de monte, mas, é tempo, de nós, permanecermos, nos consagrando, buscando, o avivamento, buscando, o despertamento, aproveite, leia bons livros, aproveite, aprenda, alguma coisa, aproveite, cuide, dos seus, aproveite, cuide, daquilo, que Deus colocou, nas suas mãos, aproveite, faça, aquelas boas manutenções, quer sejam, físicas, emocionais, espirituais, ou quer seja, até mesmo, a manutenção, necessária, no lar, nas coisas, que Deus te deu, olhando, para o Senhor, não tirando, dos lábios, o louvor, não se deseando, porque outra coisa, também, que agora, guerreia, para nos roubar, o tempo, é, a internet, algo tão bom, você deve, aproveitar, muito bem, mas nós, devemos, de permanecer, sempre no mesmo ambiente, respeitando, sentando a mesa, para comer, orando, agradecendo, pela refeição, todas as vezes, orando junto, participando junto, da fé, trazendo a memória, aquilo que, pode trazer, a esperança, então, meus amados irmãos, não, confiemos, como diz o salmista, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós, confiaremos, ou faremos menção, da nossa confiança, no Deus, dos céus, para que a minha vida, a sua vida, a nossa família, a nossa igreja, possa ser, um exemplo, à sociedade, um exemplo, de como amar ao Senhor, de como servir ao Senhor, sem medo, sem ressalvas, sem colocar condições, para o Senhor, não, lançando-nos, realmente, com toda a confiança, nas mãos do Senhor, nos braços, do Pai Eterno, permitindo, que o Senhor, faça parte, do nosso cotidiano, permitindo, que o Senhor, faça parte, das nossas preocupações, das nossas dores, permitindo, que o Senhor, venha estabelecer, o Seu reino, na nossa família, no nosso coração, e orar, para que, então, aqueles que não estão, com a mesma esperança, aqueles que não estão, conseguindo, se concentrar, na fé, aqueles que não estão, conseguindo, olhar para o Senhor, aqueles que estão, dando mais crédito, à medicina, ao homem, do que no Senhor, eles, possam também, encontrar a graça, pois, precisa, haver, um equilíbrio, eu creio, que o poder de Deus, vai manifestar, e ser confirmado, através, da medicina, e através, da ciência, Deus trabalha, desse jeito, quando preciso, Ele confunde, os fortes, Ele confunde, os grandes, os poderosos, os sábios, deste mundo, mas o Senhor, Ele também, Ele traz honra, a quem honra, então, não deixemos de orar, por esses que estão, produzindo, de uma forma, tão necessária, oremos, oremos, abençoando, as nossas autoridades, aqueles que tem, poder de decisão, na mão, na caneta, que podem, fazer, ou deixar, de fazer, que eles tenham, sabedoria, para fazer, que eles tenham, conhecimento, para deixar, de fazer, alguma coisa, para que haja, entendimento, entre os poderes, para que haja, a manifestação, da graça, do amor, e da bênção, de Deus, para que se cumpra, aquelas promessas, que já há muito tempo, nós temos ouvido falar, que o nosso Brasil, seria, um celeiro, de missionário, ei missionário, ei servo, filho, adorador, do Deus vivo, você está, dentro do seu lar, no teu reduto, no descanso, do guerreiro, e para refazer, a tua força, e para restabelecer, a unidade, com a família, a reconciliação, quem sabe, não dá mais, para ficar bicudinho, com um e com o outro, é tempo, de falar, a mesma língua, é tempo, de professar, a nossa fé, unanimemente, para que todos, vejam, que nós, amamos, e servimos, ao Senhor, é tempo, é tempo, de restauração, é tempo, de fortalecimento, é tempo, de confiar, na bondade, na fidelidade, do nosso Deus, louvá-lo, bem dizê-lo, em todo o tempo, principalmente, nos dias, que nós, estamos vivendo, guarde o seu coração, sobretudo, guarde o teu coração, não se precipite, em tirar conclusões, não se precipite, não se precipite, em passar para frente, notícias ruins, difíceis, todo mundo vai saber, você não precisa ser portador, de destruição, de morte, você não precisa ser, o propagador, do caos, todos nós, temos acesso, a informação, mas, dedique-se, a enviar coisas boas, dedique-se, a falar coisas boas, dedique-se, dediquemos-nos, a repartir fé, esperança, e amor, fazendo assim, o nosso Deus, será louvado, fazendo assim, a nossa igreja, será edificada, fazendo assim, o nosso Brasil, vai experimentar, a bondade, a fidelidade, do nosso Deus, podendo vivenciar, vivenciar, em tempos de crise, em tempos de caos, a graça, e o poder de Deus, em alcançar, a todos quantos, clamarem, a todos quantos, confessarem, que só o Senhor é Deus, só em Jesus Cristo, há salvação, só em Jesus Cristo, há cura, só em Jesus Cristo, há respostas, só em Jesus Cristo, há saída, só em Jesus Cristo, há a solução, para esse coronavírus, só em Jesus Cristo, que já abençoou, conforme os profetas, a ciência e a medicina, basta a gente, permanecer, como diz, o antigo Corinho, vai dar tudo certo, quando a gente colocar, a nossa fé, em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque o nosso Deus, ele é Deus de paz, ele é Deus de amor, o nosso Deus, ele não é menino, o nosso Deus, não é um velhinho zangado, o nosso Deus, é um Deus, de graça e de paz, e que em tempos de crise, chama a todos, para virem, debaixo, das suas asas, para pedirem ao Senhor, dias, diante do seu altar, no seu santuário, na sua casa, na sua presença, para trazer, pessoalmente, e coletivamente, as bênçãos, que contém, no ajuntamento, do povo, de Deus, fica bem, fica firme, fica forte, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é poderoso, aleluia, vamos orar, desejo, encerrar, esta mensagem, mas sem não, deixar de orar, oremos, pai obrigado, por podermos, te bem dizer, nesta noite, muito obrigado, pai, obrigado, porque nós, que aqui estamos, estamos diante do teu altar, muito obrigado, como servos, porque estamos produzindo, como adoradores, porque a nossa produção, é louvar, é adorar, é clamar, é conduzir, aqueles que nos assistem, há também adoração, e culto público, pai, recebe, recebe agora, a expressão de fé, principalmente, daquele que está triste, oprimido, cansado, e sobrecarregado, pai, já oramos no começo, pedindo que o Senhor, entrasse nos lares, o Senhor está em cada lar, então, por favor, manifesta a tua presença, aquecendo os corações, ah, que vem uma quentura, dos pés para a cabeça, que afogueie o coração, e então traga a paz, a confirmação, da tua presença, a confirmação, da aceitação, aos seus adoradores, e assim, abençoe-nos, por favor, continue a proteger-nos, de toda a pestilência, de toda a mortandade, de todo o mal, e de toda a maldade, propagada, em nossos dias, ah, Senhor, Senhor, nós, como admiráveis, são os teus caminhos, são tão altos, que não conseguimos, alcançar, em pensamentos, mas obrigado, porque o Senhor, está no meio de nós, bem-vindo, seja Espírito Santo, cotidianamente, para participar, conosco, dos nossos louvores, doravante, das nossas bendições, a partir de hoje, sim, Espírito Santo, conduz o nosso coração, a adoração ao Pai, no santo e precioso, nome de Jesus, então, despeça-nos ainda, nesta hora, com as tuas bênçãos, sim, dessa, sacerdotal e apostólica, que mais uma vez, tenho para expressar, ao seu povo, mas, ainda, ao louvor, que seguirá, ainda, com os nossos amados irmãos, e assim Senhor, essa é a nossa parte, obrigado, porque a tua parte, o Senhor está fazendo, e fazendo muito bem, obrigado, por tê-lo, como nosso Pai, obrigado, por tê-lo, como nosso Salvador, obrigado, por tê-lo, como nosso Mantenedor, obrigado, por tê-lo, como nosso Socorrista, obrigado, por tê-lo, como nosso Ajudador, obrigado, por tê-lo, como nosso Protetor, fiel, e Eterno, em nome do Senhor Jesus, que haja a tua bênção, e paz, sobre todos, os meus ouvintes, em o nome do Senhor Jesus, e o Senhor Deus, Ele te abençoe, e também te guarde, que o Senhor levante o rosto, sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e então te dê a paz, que a graça bendita, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, e as consolações, do Seu doce e Santo Espírito, permaneça com a sua família, permaneça com a sua alma, permaneça com o Seu povo, desde agora, e para sempre, se você crê e recebe, diz o Seu amém, mais uma vez amém, outra vez amém, aí na sua causa, aplauda Jesus Cristo, dê um glória a Deus, e manda o tédio embora, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, e prospere a sua semana, até quarta-feira, se Jesus não voltar, é bem verdade, Deus te abençoe. louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo, do que eu pensei, e o que mais quero, é estar mais junto a Ti, derramar perante Ti, os meus anseios, a minha oferta nessa hora, é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, Tu podes me usar, Senhor, como Tu bem queres, abro-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo, do que eu pensei, Servir-te é tudo, o que eu espero, e o que mais quero, é estar mais junto a Ti, derramar perante Ti, os meus anseios, a minha oferta nessa hora, essa música, e te mostrar os meus maiores sonhos, a Senhor, como eu dependo de Ti, para tudo Jesus, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, o caminho que devo seguir, e podes me usar, Senhor, como Tu bem queres, abro meu coração, para me curar, para me ensinar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, tu podes me usar, como Tu bem queres, eu abro meu coração, para me curar, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, tu podes me usar, como Tu bem queres, abro meu coração, o caminho que devo seguir, 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 Obrigado.